Três gatinhos perderam as luvinhas e então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos nossas luvas Perderam suas luvas, seus maus gatinhos, então não comem tarde Miau, 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 não comemos tarde Três gatinhos perderam as luvinhas e então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos nossas luvas O quê? Perderam suas luvas, seus maus gatinhos, então não comem tarde Miau, 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 não comemos tarde Três gatinhos perderam as luvinhas e então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos nossas luvas O quê? Perderam suas luvas, seus maus gatinhos, então não comem tarde Miau, 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 não comemos tarde Os três gatinhos acharam as luvinhas caídas no chão Mamãe querida, veja só, achamos nossas luvas Coloquem suas luvas, seus maus gatinhos e podem comer tarde Miau, 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 vamos comer tarde O cão faz ao, 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 ao O gato faz miau, 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 miau O pato faz quac, 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 ao, miau, quac A vaca faz mu, 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 mu O rastro faz I, 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 I A galinha faz Pó, 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 Pó Piu, I, Pó A cobra faz S, 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 S O cavalo faz Rim, 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 Rim O sapo faz Croc, 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 Croc S, S, Rim, Croc O urso faz Grr, 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 Grr O leão faz Rar, 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 Rar O elefante faz Puu, 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 Puu O gul, roc, Puu O urso faz Pó A bíblia fazra Cáca Mútça faz Páquos A bíblia cú A bíblia faz Páquos A bíblia faz Páquos Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse, Maria fosse Para onde Maria fosse Ao cordeiro também Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse, Maria fosse E para onde Maria fosse E ao cordeiro também Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse, Maria fosse E para onde Maria fosse Ao cordeiro também Mãe, meu filha negra Tem alguma lã? Tem alguma lã? Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre E para a senhora também E um para o menino Que vive mais além Meme, ovelha negra, tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Um para o mestre, pra senhora também E um para o menino que vive mais além Triângulo, retângulo Quadrado, círculo Triângulo Estrela Coração Oval Diamante Estrela Coração Oval Diamante Estrela Coração Oval Diamante Estrela Coração Oval Diamante Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Misture, misture e marque com um B E ponha no forno pra mim, para eu beber Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Misture, misture e marque com um B E ponha no forno pra mim, para eu beber Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Misture, misture e marque com um B E ponha no forno pra mim, para eu beber A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, N, M, N H, I, J, K, N, M, N A, B, Q, R, S, T, U A, B, Q, R, S, T, U V, T, U, 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 T, U F, G, H, I, J, K, L, M, L, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. F, G, H, I, J, 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 Z. A, 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 B, C, B, R, F, I, J. F, G, H, I, J, Z. F, G, K, 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 K T U V W X Y Z Um Dois Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte! Primeiro, pegue na escova de dentes, depois, um pouco de pasta de dentes, agora, escova! É assim que escovamos os dentes, escovamos os dentes, escovamos os dentes, é assim que escovamos os dentes, logo de manhã. Escova pra cima, escova pra baixo, esquerda, direita e gire, gire, e então depois podemos sorrir com dentes bem branquinhos. É assim que escovamos os dentes, escovamos os dentes, escovamos os dentes, é assim que escovamos os dentes pela noitinha. Escova pra cima, escova pra baixo, esquerda, direita e gire, e gire, depois dizemos ó, boa noite, sempre com sorriso. É assim que escovamos os dentes, escovamos os dentes, escovamos os dentes, é assim que escovamos os dentes, sempre e todo dia. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo, e violeta fazem o arco-íris. Mais uma vez! Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo, e violeta fazem o arco-íris. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo, e violeta fazem o arco-íris. Mais uma vez! Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo, e violeta fazem o arco-íris. Vermelho, laranja, amarelo, azul, índigo, e violeta fazem o arco-íris. Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Pabá quer brincar Chuva, chuva, vá embora Eu quero brincar no escorregador Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Pabá quer brincar Chuva, chuva, vá embora Eu quero brincar no gira-gira Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Pequena minha quer brincar Chuva, chuva, vá embora Eu quero brincar no balanço Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Pequena ursinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Eu quero brincar na gangorra Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Todos queremos brincar Chuva, chuva, vá embora Ei, você, você ouviu o som Será o monstro que encontrei Não há monstros a viver aqui Só eu e a minha família Que vivemos aqui em casa Porque não há monstros a viver aqui Ei, você, tu, você ouviu o som Será o monstro que encontrei Não há monstros a viver aqui Só eu e a minha família Que vivemos aqui em casa Porque não há monstros a viver aqui Ei, você, tu, você viu aquilo Será o monstro que está ali Não há monstros a viver aqui Só eu e a minha família Só eu e a minha família Que vivemos aqui em casa Porque não há monstros a viver aqui Ei, você, tu, você viu aquilo Será o monstro que está ali Será o monstro que está ali Porque não há monstros a viver aqui Ovelhinho jogou um Ovelhinho jogou um Ovelhinho jogou dois Jogou o nick-nack com o sapato É o nick-nack, pátio-ac, deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou três Jogou o nick-nack com o joelho É o nick-nack, pátio-ac, deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou quatro Jogou o nick-nack numa porta É o nick-nack, pátio-ac, deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou cinco Jogou o nick-nack na colmeia É o nick-nack, pátio-ac, deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou seis Jogou o nick-nack com os meus pais É o nick-nack, pátio-ac, deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou set Jogou o nick-nack lá no céu É o nick-nack, pátio-ac, deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou o nick-nack, pátio-ac, deu o salcão Ovelhinho jogou o nick-nack, pátio-ac, deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou dez Jogou o nick-nack mais uma vez É o nick-nack, pátio-ac, deu o salcão E pra casa foi rolando Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Mas fugiu de uma vez Porque deixou fugir Porque o peixe me mordeu Qual dedo machucou O que vermelho ficou Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Mas fugiu de uma vez Porque deixou fugir Porque o peixe me mordeu Qual dedo machucou O que vermelho ficou Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Nenem dedo, nenem dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um Era um na cama e o pequeno disse Boa noite Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, abra a porta Cinco, seis, pegue nos galhos Sete, oito, arrume-os bem Nove, dez, faça tudo de novo Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, abra a porta Cinco, seis, pegue nos galhos Sete, oito, sete, oito, arrume-os bem Nove, dez, uma galinha gorda Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, abra a porta Cinco, seis, pegue nos galhos Sete, oito, arrume-os bem Nove, dez, faça tudo de novo Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, abra a porta Cinco, seis, pegue nos galhos Sete, oito, arrume-os bem Nove, dez, e já terminou E já terminou! Hum-te-dum-te, sentou em um muro Hum-te-dum-te, caiu no chão Nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Hum-te-dum-te, sentou em um muro Hum-te-dum-te, caiu no chão Nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Hum-te-dum-te, sentou em um muro Hum-te-dum-te, caiu no chão Nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Hum-te-dum-te, sentou em um muro Hum-te-dum-te, caiu no chão Nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Hum-te-dum-te, sentou em um muro Cinco Cinco, cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três, três macaquinhos pulando no colchão Dois, dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um Um macaquinho pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão O mundo é feito de muitas cores As cores estão por todo lado Vamos ver se conseguimos dizer algumas Tudo preparado? Vamos começar! Vermelho Amarelo Amarelo Azul Laranja Verde Roxo Rosa Marrom O Preto O Branco O Branco Vermelho Amarelo Azul Laranja Verde Roxo Rosa Marrom Beto Branco Uau! Ele é tão bonito! Ele é tão adorável! Brilha, brilha Estrelinha Quero ver Você brilhar Lá no alto Flutuando Com diamantes Brilham Brilha, brilha Estrelinha Quero ver Você brilhar Brilha Brilha, brilha Brilha, brilha Estrelinha Quero ver Você brilhar Lá no alto Flutuando Com diamantes Brilhando Brilha, brilha Estrelinha Quero ver Quero ver Você brilhar Ah, vejam! Há cinco patinhos! Um, dois, três, quatro Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Quatro patinhos voltaram de lá Um, dois, três, quatro patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou A mamãe gritou Quatro patinhos voltaram de lá Um, dois, três patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou A mamãe gritou Quatro patinhos voltaram de lá Um, dois, três, quatro patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Quatro patinhos foram nadar Um patinho foi nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Quatro patinhos foram nadar Mas nenhum patinho voltou de lá A mamãe triste foi nadar Além das montanhas procurar A mamãe gritou, cuá, cuá, cuá E todos os patinhos voltaram de lá As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram as rodas do ônibus Giram, giram pela cidade O pneu do ônibus faz ris-ris-ris Pela cidade Um motorista de sem problema Sem problema, sem problema Um motorista de sem problema Pela cidade O elefante empurra, 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 empurra O elefante empurra, empurra Pela cidade Os passageiros acham um novo Acham um novo, acham um novo Os passageiros acham um novo Pela cidade O leão levanta o ônibus Levanta, levanta O leão levanta o ônibus Pela cidade As rodas do ônibus giram de novo Giram de novo, giram de novo, giram de novo As rodas do ônibus giram de novo Pela cidade Um, dois, três, quatro, cinco Cinco pequenos sapos Sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos Miau, miau, miau Um salto para o lago Onde estava bem fresquinho E agora só tem quatro sapos Isso! Glup! Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três Três pequenos sapos sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos Um salto para o lago onde estava bem fresquinho E agora só tem dois sapinhos Glá, glá Um, dois Dois pequenos sapos sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos Um salto para o lago onde estava bem fresquinho E agora só tem um sapinho Glá, glá Um Um pequeno sapo sentou num grande tronco Comendo deliciosos bichos Miam, miam Ele salto para o lago onde estava bem fresquinho E agora não tem mais sapinhos Glá, glá Glá, glá